Era um belo dia de verão em julho de 1518, na bela cidade de Estrasburgo, na Alsácia, parte da atual França. Nossa misteriosa história começou com uma mulher chamada Troféa. Segundo se conta, em um determinado momento, do nada, ela saiu para a rua e começou a dançar. A questão é que aparentemente Troféa não gostava de dançar. Não havia sequer uma música tocando ao fundo. Parecia mais uma série de voltas e reviravoltas descontroladas. O que a fazia se comportar de maneira tão estranha? Mais ainda, por que tantas pessoas seguiram seus passos nos dias e semanas seguintes? Aquele pequeno grupo que inicialmente se reuniu em torno de Troféa continuou dançando ao ar livre, apesar do calor escaldante. Todos mexiam os braços descontroladamente e balançavam o corpo, mesmo quando suas roupas começavam a ficar encharcadas de suor. Dançaram durante toda a noite e até o dia seguinte. Apesar da exaustão, da fome, da sede e da dor nos pés, continuaram assim por dias sem parar. Com o passar do tempo, mais e mais gente se juntou à dança. Em um determinado momento, estimava-se que centenas de pessoas estavam participando, todas se movimentando da mesma maneira frenética. Para que fique claro, essa não era uma rave típica de boate com a qual estamos acostumados hoje em dia. Todos pareciam estar se movimentando sem que quisessem. A dança continuou, mesmo quando algumas delas começaram a desmaiar na frente dos espectadores horrorizados. As autoridades tiveram que intervir em algum momento, mas não conseguiram explicar por que esse fenômeno bizarro ocorreu em primeiro lugar. Até hoje, ainda não descobrimos a natureza desse evento misterioso, que durou cerca de três meses no total. No entanto, podemos analisar os fatos. Para começar, até mesmo os médicos locais daquela época não faziam ideia do que estava acontecendo. A maioria deles estava perplexa e só conseguia explicar o fato como resultado de algo que chamavam de sangue quente. Eles achavam que era semelhante a uma febre. Será que poderia ter sido o ancestral da febre da discoteca? Dificilmente. Hoje em dia, com toda a tecnologia e informações disponíveis, isso não faz o menor sentido. A febre por si só não faz as pessoas dançarem. Os médicos e as autoridades locais achavam que a melhor e única maneira de curar esse comportamento era os indivíduos dançarem até que essa febre, esse desejo, simplesmente desaparecesse. Os moradores locais até montaram um palco e levaram dançarinos profissionais, juntamente com uma banda, para oferecer música. O estranho episódio finalmente terminou em setembro, quando os dançarinos foram levados ao topo de uma montanha, na esperança de que pudessem pedir ajuda a algum tipo de espírito superior que pudesse acabar com seu sofrimento. Estranhamente, eventos semelhantes ocorreram na Suíça, Alemanha e Holanda, mesmo antes desse evento, mas nenhum foi tão grande ou tão sério quanto o de 1518. Anos depois do incidente, Paracelsus, um médico, escreveu uma série de livros sobre essa condição após o acontecimento em Estrasburgo. Ele era muito famoso por seu trabalho sobre o uso da química na medicina, e acreditava que esse comportamento não era causado por má sorte ou forças não naturais, mas sim por algo no corpo das pessoas que lhes dava uma sensação de cócegas. Foi o que afetou o julgamento delas e causou os movimentos. Basicamente, o médico dizia que elas tinham um caso extremo de cócegas. Alguns cientistas afirmaram, ao longo dos anos, que o frenesi das danças foi causado por algum tipo de alimento que as pessoas comeram e que poderia tê-las deixado doentes. Houve aqueles que até sugeriram que o culpado poderia ter sido um fungo chamado ergo, que cresce em grãos usados para assar pão, e tem uma substância química capaz de afetar seriamente o julgamento. Outros não acreditam que isso seja possível, porque não se pode dançar por dias devido à exposição a esse fungo. Além disso, nem todo mundo teria reagido da mesma forma. Os surtos de dança incontrolável ocorreram em áreas com climas e culturas diferentes. É altamente improvável que esse fungo estivesse presente em todos esses locais. Outra teoria foi sugerida por John Waller, um historiador médico americano, que achava que o fenômeno de 1518 foi causado por algo muito mais simples, estresse. Ele ressaltou que esse tipo de comportamento pode ocorrer quando as pessoas estão sob muita pressão. Como resultado, elas começam a acreditar em coisas assustadoras e a se comportar de maneiras incomuns. Se analisarmos as informações que temos daquele tempo, com toda a justiça, as pessoas em Estrasburgo tinham muito com o que se preocupar. Se o tempo estivesse ruim, as colheitas eram afetadas, e por isso, os alimentos muitas vezes eram escassos. Waller também sugeriu que as pessoas também eram bastante supersticiosas. Os habitantes de Estrasburgo acreditavam que, se não fizessem o Espírito Superior feliz, seriam forçados a dançar para pagar por sua desobediência. Talvez nunca saibamos o verdadeiro motivo pelo qual as pessoas começaram a dançar naquele dia sob o sol quente do verão. Isso não significa que a história não tenha influenciado a literatura. O evento teve um efeito cativante sobre quem o presenciou. Essa ideia também é mostrada em um famoso conto de fadas chamado Os Sapatos Vermelhos, escrito pelo dinamarquês Hans Christian Andersen. A história menciona um par especial de sapatos vermelhos que forçava o usuário a dançar até que ele simplesmente não aguentasse mais. Certamente, havia outro significado, alertar contra a vaidade, mas também sugere que dançar pode se tornar problemático se for feito em excesso. Se você estiver em uma pista cheia de pessoas repletas de energia, talvez seja difícil ficar parado, e se sentirá inclinado a pelo menos pular de um pé para o outro, e devido à pressão dos colegas, se não por causa da música. No entanto, não podemos nos esquecer de que a dança pode significar muito mais. Ela e a música são partes importantes da vida cotidiana em muitas culturas ao redor do mundo, e não há outro lugar na Terra onde isso seja mais valorizado do que na África. Nas culturas locais, as danças contam histórias e não são apenas para diversão. Elas falam sobre história, demonstram emoções e ajudam a unir as pessoas. Muitas tribos africanas são famosas por suas danças, como a Maasai, da Tanzânia e do Quênia, e a Zulu, da África do Sul. Na maioria dos vilarejos africanos, todos se remexem ao som de tambores, e toda a comunidade se junta, cantando e tocando junto. O que há de especial na cultura africana é sua dança policêntrica. Isso significa que diferentes partes do corpo do dançarino se movem de acordo com as diferentes batidas da música. Trata-se de algo único, mas complicado de aprender, e pode levar muito tempo para ser dominado. Embora diferentes grupos de pessoas na África pratiquem esse tipo de dança, ainda há muitas diferenças entre eles. Outro tipo especial nos leva a um continente completamente diferente. Chama-se haka, e é uma dança maori tradicional da Nova Zelândia. Ela é executada por homens, mulheres e crianças como uma forma de expressão, desafio ou comemoração. Pode ser acompanhada de cantos e gritos, e ser praticada parada ou em movimento. Os habitantes locais costumam fazer isso em eventos importantes, como casamentos. É conhecido como uma forma de demonstrar força, bravura e união, e pode ser usado para intimidar adversários. É tão importante para os habitantes locais que se tornou um ritual pré-jogo para a equipe nacional de rugby da Nova Zelândia, os All Blacks, sem mencionar que é até mesmo protegido por lei. As tradições asiáticas também contam com tipos especiais de movimentos. O kabuki, por exemplo, é uma modalidade de teatro japonês que inclui dança e atuação. Teve início em Kyoto no século XVII, e atualmente apresenta apenas atores do sexo masculino. Eles interpretam vários personagens em shows engraçados com piadas maliciosas. Com o passar do tempo, o kabuki se tornou uma apresentação em cinco partes que podia ser sobre a história japonesa, drama familiar ou dança. Os atores utilizavam movimentos especiais e rostos pintados com pó branco e cores brilhantes para demonstrar suas emoções. O teatro também tem efeitos especiais, como portas ocultas e um palco giratório, para tornar o espetáculo mais emocionante e manter o público entretido por um dia inteiro.